Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, hoje a nossa convidada, Rosimeire Pereira. A Rose, como é conhecida já em Matão, é investigadora da Polícia Civil. Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia. Rose, vamos apresentar a Rose. A Rose já está aqui há dois, três anos, é isso, Rose? Três anos. Três anos. E veio de onde? Vim de São Paulo. Veio de São Paulo, já atuava nesta área lá em São Paulo. Em São Paulo eu era guarda civil. Guarda civil. Isso. E aí, o que deu de entrar nessa carreira da Polícia Civil como investigadora? Na verdade, eu sempre me senti vocacionada para trabalhar nessa área policial, né? E a guarda civil foi uma grande escola, né? Que me agregou muito conhecimento. E essa vontade ainda de continuar nessa área, continuou latente em mim. E aí, teve a oportunidade do concurso. Eu sempre tive vontade de entrar na Polícia Civil. E aí, eu me preparei e aproveitei a oportunidade. E de São Paulo para Matão. Exatamente. Tá legal. Você está alocada na delegacia normal, na delegacia da mulher? Quando eu vim para Matão, eu trabalhei na delegacia da mulher por aproximadamente dois anos. E agora eu estou lotada no primeiro DP, lá no bairro Alto. Lá no bairro Alto. Bom, Rose, dias atrás aí você fez uma palestra no SimComércio, a convite do pessoal do SimComércio, e teve uma reflexão muito boa, que todos falaram a respeito dessa palestra. Qual foi o motivo dessa palestra? Então, logo quando eu vim para a DDM, eu comecei a sentir uma necessidade de fazer algo mais, além do meu trabalho ali como investigadora, como policial. Eu acabei me interessando em relação à violência doméstica por conta da complexidade e do sofrimento dessas mulheres. E aí eu fui em busca de conhecimento e fui ver que a violência doméstica é muito mais além do que simplesmente chegar numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Essas mulheres que sofrem violência doméstica, elas precisam ser ajudadas, porque senão esse ciclo vai continuar repetindo na vida delas e elas não vão conseguir romper esse ciclo, né? Legal. E esse trabalho tende, pelo que eu conversei com você antes da gente estar aqui participando no jornal, você tende a evoluir cada vez mais nesse trabalho em termos de orientação para as mulheres, não só para as mulheres, como a gente conversou, para os homens também, né, Rose? Sim, eu tenho também um projeto que eu só dependo também de mais parcerias, né, de palestrar também para homens. Eu penso que os homens também precisam de ajuda nesse sentido, porque tem todo um sistema, toda uma complexidade por trás da violência doméstica, né? É óbvio que eles têm que pagar, sim, pelo crime, mas precisa ser feito também um trabalho com esses homens. Inclusive, a Lei Maria da Penha, no artigo 22, ela tem essa previsão, que esse homem tem que passar por um processo de recuperação, de reeducação. E isso nem sempre é feito, porque se esse homem não for trabalhado, não for tratado, a tendência é repetir. Ou ele volta para o relacionamento anterior, ou ele vai em busca de outros relacionamentos, e essa violência, essa agressão, ela tende a se perpetuar. Então, ele precisa ser trabalhado, precisa ser encontrado a origem desse problema que ele enfrenta, porque às vezes é um problema de infância dentro do sistema familiar, às vezes é um problema de alcoolismo ou droga, às vezes é um problema psiquiátrico. De repente, pode ser até um conflito da própria sexualidade desse homem. Então, são várias nuances que tem que ser olhada, sabe, o porquê que esse homem age dessa forma. E tentar trabalhar, porque senão ele vai continuar fazendo outras vítimas, há de eterno. A convivência familiar, Rose, muitas vezes acaba influenciando nessa violência. Uma criança que acompanha na família, quando pequeno, o pai e a mãe brigando, acaba crescendo, acaba virando uma pessoa violenta quando casa também? É, a tendência, a probabilidade é muito grande. Existem casos que a gente conhece que crianças viveram em um ambiente com muita violência e não reproduziram isso na fase adulta. Porém, o percentual é muito pouco. Na fase do zero aos sete anos, a criança, tudo que ela aprende, ela toma como verdade. Se ela cresce naquele ambiente agressivo, com desrespeito, totalmente violento, ela provavelmente vai reproduzir. E isso começa já logo cedo. Você vê com os amiguinhos na escola, a criança tende a ser agressiva. E aí, quando entra na fase da adolescência, que vai se relacionar, ela continua reproduzindo essa agressão até a fase adulta. Você acabou falando a respeito da Lei Maria da Penha, acabou citando um artigo da Lei Maria da Penha. Você acha que depois, quando entrou há muitos anos atrás, a Lei Maria da Penha, caiu esse termo de violência contra a mulher, o homem contra a mulher, por ele ser penalizado de imediato ou vem aumentando ultimamente? Não, eu acredito que, assim, não tenha caído. O que acontece é que as informações, elas vêm cada vez mais à tona. E, assim, existem muitas mulheres que sofrem a violência e que não procuram os órgãos de proteção, uma delegacia ou qualquer outro núcleo. Tanto é que, em relação à fase lá mais crítica da pandemia, em alguns estados, a violência doméstica chegou a aumentar em 40%. Você acha que hoje a mulher é mais medo de denunciar? Ou ela pensa, por exemplo, uma mulher que trabalha doméstica, trabalha em casa, tem filhos, necessita da renda do marido, ela pensa, o que eu vou fazer? Se eu perder o marido, como que eu vou sobreviver? Olha, existem várias situações que fazem com que essa mulher se mantenha num relacionamento abusivo, um relacionamento onde haja violência doméstica. Existe, sim, a possibilidade de um vínculo financeiro. Essa mulher, ela não tem condições, às vezes, de entrar no mercado de trabalho, ela não teve oportunidade de se qualificar. Então, ela se mantém presa à parte financeira. Ou existe a vergonha de se expor. Na maioria das vezes que eu atendi, dos casos, eu percebi muito. É muita vergonha. Vergonha do que a sociedade pode falar, do que os familiares podem falar. Existe também uma pressão social, tipo, ah, você vai ficar sozinha e com esse monte de filhos, né? Mulher solteira com, né? Mulher com um monte de filhos, sozinha, não é muito bem vista. Infelizmente, nos dias de hoje ainda existe esse olhar. Existe a falta de apoio dos familiares. Há casos que, mas como que eu vou me separar? Ah, mas e seus pais? Ah, meus pais falam, minha mãe fala, meu pai fala pra eu permanecer com ele. Que é ruim com ele, é pior sem ele. Então, assim, são várias nuances, né? Que fazem com que essa mulher se prenda. E o fator emocional também. Chega um momento que ela tá tão emocionalmente frágil, que ela não encontra forças pra romper essa relação sozinha. Por isso que ela precisa de ajuda. Existe preconceito nessa área também, Rosa? Totalmente. Existe muito preconceito. Inclusive, eu posso falar que eu já fui uma pessoa preconceituosa. Eu já fui muito preconceituosa em relação à violência doméstica. Porque eu pensava assim, como que essa mulher sofre a agressão desse homem e continua nessa relação? E aí foi onde entra o que eu falei no começo. Que eu fui buscar informação, eu fui procurar entender esse universo de violência doméstica. E eu vi que tem toda uma situação de um ciclo de violência que é conhecido como lua de mel. Ciclo da violência ou lua de mel. Que é o quê? É o momento que essa mulher começa a se relacionar, o relacionamento tá bem, tá tudo tranquilo. Daqui a pouco passa por uma fase de tensão. Onde tem os xingamentos, tem a quebra de objetos em casa. E a mulher acha que ela é culpada, ela acha que ela causou toda aquela situação. E ela acaba, né, segurando aquele relacionamento. Depois vai evoluindo pra fase da agressão. Onde esse homem agride essa mulher e aí ela fica sem chão. Ela fica sem saber, sem forças pra poder reagir. Ela se sente completamente perdida. E depois evolui pra uma fase que é a lua de mel. O que é essa lua de mel? Esse homem, ele volta, se mostrando todo arrependido. Fazendo juras de amor. Ele se mostra como se ele fosse o melhor homem do mundo. E essa mulher, dado a situação de fragilidade emocional. De toda, né, uma situação de dependência. Seja econômica, vergonha. Enfim, o fator ali de cada caso específico. Essa mulher volta, acreditando que de fato esse homem mudou. E que nunca mais isso vai acontecer. Só que passa um tempo, volta novamente toda. Por isso que fala ciclo da violência, a lua de mel, né. Porque ela encerra ali na lua de mel, que tá tudo bem, tudo tranquilo. E depois ela volta e volta com mais intensidade. E é nesse momento que nós, a pessoa que não tem conhecimento, ela julga. Ela fala, nossa, mas apanhou, passou o que passou e já voltou. Por quê? Porque a mulher acredita que há uma mudança naquele homem. Só que ele precisa ser cuidado, ele precisa ser olhado. Da mesma forma que essa mulher também precisa. Pra que haja um empoderamento e uma quebra desse ciclo de violência de forma definitiva. A gente tem acompanhado também, né, ultimamente, nos últimos anos, Rose. Nas questões da violência mulher, muitas mulheres que vão, fazem a denúncia. E a justiça acaba afastando o casal, a mulher de um lado, o homem do outro. Tem aquele período, ou seja, distanciamento. O medo da mulher é que o marido volta a agredir, mesmo que a justiça pedindo que ele não possa estar próximo dela. Que ele mantenha distanciamento dela. Isso não deixa também a mulher mais frágil na questão de, olha, eu não vou separar porque não vai adiantar. Eu vou até fazer a queixa, eu vou fazer a reclamação. Mas meu marido prometeu que ia acabar fazendo me matar, por exemplo. E isso a gente vê acontecendo direto na grande imprensa, divulgando. Isso não traz o medo pra mulher também? É, isso é um risco, né? Mas eu penso que a mulher corre um risco maior não se separando desse homem. Por quê? Porque se ela permanece, se ela tem condições de se desvincular dessa relação. Que é uma relação que não é saudável, que é tóxica, tanto pra ela quanto pros filhos. Se ela tem condições de se desvincular desse relacionamento, é pior ela se manter numa relação. Porque, por isso que evolui pros casos de feminicídio. O feminicídio nada mais é do que o ápice da violência doméstica. É um risco que ela corre de pedir uma medida protetiva e se deparar com o agressor. Ou ele invadir a casa dela. Isso é um risco que se corre. Você poderia passar algumas dicas, Rose, pras mulheres que estão acompanhando a gente nesse exato momento. Muitas delas que já passaram por esse momento ou estão passando. O que fazer pra que não vire um feminicídio? Olha, em primeiro lugar tem que pedir ajuda. Eu sei que não é fácil, entendeu? Que o fator emocional, ele é o que bloqueia, ele impede que essa mulher, né, por conta do medo, da fragilidade. Mas ela tem que pedir ajuda. Ou ela vai numa delegacia, ou ela se dirige ao Ministério Público. Tem um 80, que é o Disque Denúncia. Ela pode falar com uma amiga. Enfim, ela tem que pedir ajuda. Ela tem que pedir socorro de alguma forma. Ela não pode se calar. Porque, às vezes, tem pessoas que estão próximas a ela, mas que não conseguem perceber que ela está vivendo um relacionamento que tem violência doméstica. Porque, às vezes, o agressor, na frente das outras pessoas, ele é muito discreto. E ninguém percebe. Acontece muito ali no íntimo, na casa, entendeu? Então, ela tem que achar um meio, uma forma de pedir ajuda. Em algum canal público, ou algum conhecido, alguém que ela se sinta segura, para poder pedir essa ajuda. Bem, você já está aqui, Matão, já há três anos. Você passou por vários, imagina mais, acontecimentos aqui na cidade, nessa linha, né? Nós tivemos aí esse período alto da pandemia, que começou o ano passado, desde março do ano passado. E muitos maridos acabaram ficando em casa, ou desempregados, ou até mesmo porque a empresa colocou um período de pandemia. Essas pessoas ficarem em quarentena, isso aumentou as brigas entre casais? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, aumentou, aumentou a intensidade. Por quê? Porque o marido saía para trabalhar, e quando voltava à noite, que ocorria a violência. Agora, imagina passar o período todo, manhã, tarde, noite, juntos, né? Então, isso aumentou mesmo. Tanto é que tem essa estatística que eu te falei no começo. Que durante o pico da pandemia, aumentou-se em quarenta por cento o número de violência doméstica em alguns estados. Bem, Rose, você sabe que durante todo o dia, a gente faz parte do jornalismo, muitas vezes, as pessoas fazem pergunta para a gente, até mesmo tiram dúvidas, tá? E perante Matão, nós tivemos aqui uma delegada por muitos anos, a doutora Imaculada, ficou muitos anos aqui. Era uma mulher que atendia da delegacia aqui da mulher de Matão. Depois, com a saída dela, ficou um período sem, e o Estado acabou mandando um homem para poder atender, atender na delegacia. Você acha que tem uma diferença da mulher que quer fazer a queixa ser atendida por outra mulher ou atendida por um homem? Olha, na minha opinião, um delegado, quando ele sai da Cadepol, que é a Academia de Polícia de São Paulo, ele sai capacitado para trabalhar em qualquer delegacia, para atender qualquer tipo de público, seja ele especificamente numa delegacia da mulher, ou numa de homicídios, ou o que seja. Então, o que acontece? Eu penso que não há nenhum impedimento que se tenha um homem, um delegado, na delegacia da mulher, desde que esse profissional tenha um olhar humanizado. Ele tenha empatia para se colocar no lugar dessa mulher e atender da melhor forma possível. É óbvio que numa delegacia especializada, numa delegacia da mulher, como em todas as outras delegacias, existem policiais femininas. Então, o que eu fazia lá na minha época também tinha um outro delegado. Eu fazia a triagem, o filtro ali, ouvia essas mulheres, fazia o acolhimento e depois eu passava para o delegado. Porque existem particularidades que a mulher não gosta, ela não vai se sentir à vontade de passar para o homem. Ela vai se sentir mais à vontade de passar para uma mulher. Era o que acontecia ali. Então, depois eu passava a parte criminal para o delegado e algumas nuances. Às vezes tinha detalhes que não iam contribuir em absolutamente nada ali para ele fazer o trabalho dele. Então, assim, não tem problema nenhum. Que nem a delegacia da mulher hoje, ela também conta com o delegado e conta com outros profissionais. Tem mulheres lá. Então, é possível, sim. Não há problema nenhum. Desde que se tenha um olhar humanizado, né? Não há, eu não vejo problema nenhum. Bem, nós estamos conversando com a Rosimeire Pereira. A Rose, investigadora de polícia da cidade de Matão. O Beto está na nossa escuta também. O Beto que acaba fazendo aí, passando as informações diariamente da polícia. Tem perguntas, Beto, para a Rose? Sim, sim. Primeiro, bom dia, Rose. É um prazer recebê-la aqui no Jornal das Saudades FM. Você já está há algum tempo em Matão, como o Alberto disse. Acompanho algumas ocorrências. Em relação, Rose, ao atendimento à mulher que passa por isso. A Lei Maria da Penha, é claro, ela foi para o lado da punição, né? Do afastamento. Tem alguma coisa também de atendimento. Você acha que falta ainda ser levado em conta esse atendimento pós-agressão, pós-violência doméstica? Você acha que isso pode ser melhorado e assim fazer com que a mulher tenha mais segurança até para denunciar o agressor? Sem dúvida, Beto. Eu penso que o discurso sobre violência doméstica é muito bonito. Mas tem que haver, efetivamente, um engajamento. Tem que haver um envolvimento, né? Do poder público local, da sociedade. Tem que ter um agir, um mover para que seja feito algo, né? Não é simplesmente a mulher chegar lá na delegacia e fazer os trames que tem que ser feito, de um boletim de ocorrência, de uma medida protetiva. E essa mulher, depois, ela não ter um pós, né? Essas mulheres, elas são encaminhadas, né? Para o núcleo de psicologia. Isso que eu tenho conhecimento. Quando eu vim para cá, não era feito esse serviço. E aí, de concordância com o delegado, eu falei, olha, vamos tentar encaminhar, né? Conversamos até na época com a coordenadora do núcleo de psicologia. E os casos que a gente julgava que eram realmente necessários, a gente estava encaminhando, né? Porque, por mais que eu atendesse, fizesse o acolhimento ali, não dava. Eu não sou formada em psicologia, né? Mas, assim, essas mulheres, elas precisam. Elas precisam ser encorajadas, elas precisam ser empoderadas. Elas precisam soltar a voz. Elas precisam denunciar. Porque o medo toma conta delas. Porque elas não têm um apoio. Elas acham que, ah, se eu for denunciar, eu depois vou me ver sozinha com esse agressor. E ele vai fazer, vai me matar. Porque até chegar a polícia, até alguém me ajudar, já não vai ter condições. Essa mulher precisa, sim, se sentir segura e saber que existe, sim, um poder público local. Que existe todo um empenho, tanto do poder público quanto da sociedade, ali pronto para estar ajudando essa mulher. Porque, senão, a violência doméstica, ela vai continuar e essas mulheres continuarão sofrendo caladas. É, você falou de sociedade aí. Eu conversei com a doutora Daniela Baldan, a promotora de justiça, que em relação a um curso, né? Que está sendo oferecido aí. Um curso que está sendo oferecido para todo mundo, né? Que quer saber como poder, como pode ajudar uma mulher no caso de violência doméstica. Ou violência doméstica, ou violência de gênero também, que cresce muito. Você, Rose, você como policial e como mulher, como você sente o interesse de outras pessoas por esse assunto? Pessoas que talvez tenham uma vida tranquila, tenham uma vida que não sofre esse tipo de violência. Que são muitas, graças a Deus, são muitas. Mas muitas pessoas vivem naquela época, nós até conversamos durante essa semana aqui. Vivem naquela época ainda, aí briga de marido e mulher não se mete a colher. Aí briga de casal não se põe colher de pau. Quer dizer, isso tem que acabar também, né, Rose? É, então, entra naquilo que eu falei inicialmente, né? O discurso sobre violência doméstica é muito bonito. Mas até o momento que não me afeta, é problema de cada um, entendeu? Então, o ser humano, ele tem de ser um pouco egoísta em relação a isso, né? O problema do outro é o problema do outro, não é meu. Infelizmente, há uma falta de consciência em relação a isso. A partir do momento que o ser humano se conscientizar que o que afeta o outro, de alguma forma, me afeta, eu acredito que a mudança de olhar será inevitável. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, entra naquilo também que eu já citei, que é a falta de conhecimento. Quando eu também não tinha conhecimento desse universo de violência doméstica, eu também pensava dessa forma. Além do preconceito, né, eu pensava dessa forma. Só que eu vi que não é assim que funciona. A gente tem sim, porque às vezes essa mulher, ela é tão coagida e ela não tem forças para agir por si só. Ela precisa de ajuda, entendeu? Então, é fácil as pessoas falarem e não está nem aí, porque não está acontecendo com elas, né? É, sem dúvida, né? Isso acontece muito, a gente vê a todo momento. O que a gente vê também é câmaras de deputados, seja estadual, federal, câmaras de vereadores, discutir pouco sobre esse assunto. É um assunto que deveria ser levado mais à tona. Acho até que essa lei poderia ter alguns complementos, não sei se você concorda. A mulher necessitaria de ser amparada se ela se separar do seu agressor. Porque muitas vezes, eu conversava com a doutora Daniela, poxa, é quando há uma separação, os filhos, diretamente, vai ficar com a mãe. Dificilmente você vê numa separação, então vem toda aquela despesa, vem toda aquela preocupação. Eu acho que isso, eu conheço muitas mulheres que passaram por isso aqui em Matão, já conversamos muitas vezes sobre isso. É medo até de passar a necessidade. Eu acho que nisso poderia ter uma ação política, a mulher que é afastada do marido, ela ser mantida por um tempo aí pelo governo, de alguma forma, né? Para que ela possa ter essa coragem. Não, eu vou ter um começo, eu vou ter um recomeço, vou ter um recomeço garantido, né? Nem pelo governo estadual, governo federal, governo municipal, sei lá de que forma. Porque a mulher sente isso, né? Muitas vezes, né, Rose? Como que eu vou fazer se o meu marido for embora de casa? É ele que põe dinheiro, é ele que põe comida, é ele que põe isso. Enquanto isso, a maioria das vezes não é verdade, né? A mulher tem que ter um pouquinho mais, tem que ter essa decisão. Vai chegar uma hora que ela tem que tomar essa decisão ou a coisa pode piorar dentro de casa, né, Rose? Colui para um feminicídio, né? Que é aquilo que eu falei, o ápice. Então, há uma previsão também na Lei Maria da Penha. O que acontece? Aqui em Matão, ainda não há uma estrutura nesse sentido. Eu acredito que vai evoluir para tal. Em São Paulo, por exemplo, existe já todo um trabalho voltado. Existem as casas de passagem, que inclusive eu trabalhei nessa casa de passagem quando eu trabalhava na Guarda Civil. A mulher, quando ela tem a medida protetiva, que ela precisa do afastamento do lar, que ela não tem para onde ir, que ela tem filhos, Essa mulher, ela fica por um tempo nessa casa de passagem. É claro que cada caso é um caso, precisa de uma avaliação, tem todo um critério, né? E ela permanece lá. Ela permanece por um tempo indeterminado. Porém, ela não pode permanecer por muito tempo. Lá, essa mulher, ela tem o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, ali tem assento social, tem psicólogo, ali ela faz cursos, ali ela pode cuidar do próprio, da família, dos filhos que estão com ela, tudo. E ali ela vai sendo inserida no mercado de trabalho. Então, aquela equipe, essa casa de passagem, ela faz todo esse trabalho. Ali a mulher encontra todo um suporte. E muitas já saem dali empregadas, já saem com condições de refazer a sua vida. Bem, Rosi, agora são 8 horas e 28 minutos. É claro que o assunto, se deixar, a gente fala aqui o dia todo. E é um assunto pertinente, pelo tudo que a gente está passando, pelo que está vivendo nesse exato momento. Qual o recado que você deixaria para as mulheres que estão passando por esse momento difícil? Olha, eu penso que as mulheres, elas precisam se unir, né? Não só as mulheres, mas também toda a sociedade. Eu já recebi muitas denúncias, quando eu estava na delegacia da mulher, de homens, denunciando outros homens por violência doméstica. Então, assim, a gente tem que denunciar, a gente tem que ajudar, porque é um sofrimento muito grande dessas mulheres. Às vezes elas não conseguem mesmo. E o ciclo de violência doméstica, ele faz com que a mulher permaneça nessa relação abusiva, nessa relação agressiva. E o feminicídio, ele pode ser evitado, né? A violência doméstica pode ser evitada, e principalmente o feminicídio. Pois eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, a gentileza de ceder essa entrevista, passar essa informação para a população matonense, pessoal da região que nos acompanha também. E é claro, você sabe que a gente vai convidar você mais vezes para estar aqui tirando a dúvida também das mulheres, dos homens, por esse momento que nós estamos passando agora, essa crise, eu vou chamar assim. Espero que um dia a gente possa chegar aqui e falar que tem diminuído muito, viu, Rosi? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante quanto esse de violência doméstica. Muito obrigado. Nós conversamos com a Rosimeire Pereira, a Rosi, investigadora de polícia aqui da cidade de Matão.